Como Zaqueu, eu quero subir O mais alto que eu puder Só pra Te ver, olhar para Ti E chamar Sua atenção para mim Eu preciso de Ti, Senhor Quantos precisam do Senhor? Eu preciso de Ti, ó Pai Sou pequeno demais Me dá a Tua paz Largo tudo pra Te seguir Entra na minha casa Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a Ti Porque o Senhor é o meu bem maior Faz um milagre em mim Como Zaqueu, eu quero subir O mais alto que eu puder É só pra Te ver Olhar para Ti E chamar Sua atenção para mim Eu preciso de Ti, Senhor Eu preciso de Ti, ó Pai Sou pequeno demais Me dá a Tua paz Largo tudo pra Te seguir Entra na minha casa Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha vida Mexe com minha estrutura Mexe com minha estrutura Mexe com minha estrutura Para todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a Ti 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 Porque o Senhor é o meu bem maior Porque o Senhor é o meu bem maior Faz um milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha casa Entra na minha vida Entra na minha vida Mexe com minha vida Mexe com minha estrutura Mexe com minha estrutura Para todas as feridas Me ensina a ter santidade Me ensina a ter santidade Quero amar somente a Ti Quero amar somente a Ti Porque o Senhor é o meu bem maior Porque o Senhor é o meu bem maior Faz um milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha casa Entra na minha vida Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Me ensina a ter santidade Quero amar somente a Ti Porque o Senhor é o meu bem maior Porque o Senhor é o meu bem maior E o Senhor é o meu bem maior Faz um milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha vida Minha vida mexe com minha estrutura, chara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim. Não consigo ir além do teu olhar, tudo que eu consigo é imaginar, a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar, sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder, a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer, não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer, isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor, não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar, se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar, sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder, a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer, não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer, isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor, não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar, se o mundo te fizer cair. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor, não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar, se o mundo te fizer cair. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor, não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar, se o mundo te fizer cair. Ele está aqui pra te levantar, se o mundo te fizer cair. O medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao filho de Davi. Ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu. Quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais um mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está, Jesus de Nazaré. Se o medo me cercou e se o medo me cercou e se o vento soprar. Seu nome eu clamarei, ele me guardará. Não temo mais um mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está, Jesus de Nazaré. Se o medo me cercou e se o vento soprar. Seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. O vento balançou, meu barco em alto mar. O medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao filho de Davi. E ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu. Quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais um mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está, Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar ou se o vento soprar. Seu nome eu clamarei, seu nome eu clamarei. Ele me guardará. Não temo mais um mar, pois firme está minha fé. Oh, aleluia! A palavra do Senhor diz, Mil cairão ao teu lado, Dez mil à tua direita, Mas tu não serás atingido. Se o vento soprar contra a tua vida, Não temo mais um mar, pois firme está minha fé. E ele te socorrerá. Não temo mais um mar, pois firme está minha fé. Não temo mais um mar, pois firme está minha fé. Jesus de Nazaré. Seu medo me cercar ou se o vento soprar. Seu nome eu clamarei. Ele me socorrerá. Ele me socorrerá. Ele me socorrerá. Esse hino não poderia faltar em nosso repertório É uma das canções mais lindas da música evangélica brasileira Se isso não for amor Deixou o esplendor de sua glória Sabendo o seu destino aqui Estava só inferido no gordo Para dar sua vida por mim Se isso não for amor O oceano secou Não há estrelas no céu As andorinhas não voam mais Se isso não for amor O céu não é real Tudo perde o valor Se isso não for amor Eu me lembro que a gente era menino E cantava esse hino na igreja Realmente o hino que marcou a nossa história A nossa vida Muito especial pra nós Por isso nós convidamos você a cantar com a gente Bem bonito Se isso não for amor Ninguém amou como ele Mesmo na morte lembrou-se Do ladrão Do ladrão que ao seu lado estava Com amor e ternura Falou-lhe Ao paraíso Comigo 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 Irás Se isso não for amor O oceano secou Não há estrelas no céu As sandorinhas não voam mais Se isso não for amor O céu não é real Tudo perde o valor Se isso não for amor Não for amor O oceano secou O oceano secou Não há estrelas no céu As sandorinhas não voam mais Aleluia Obrigado Senhor por esse amor Se isso não for amor O 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 Tudo pede o valor Se isso não for o amor Amor que por amor desceste Amor que por amor morreste A quanta dor não padeceste Meu coração pra conquistar E meu amor ganhar Amor que por amor seguias A mim que sem amor tu vias Oh quanto amor por mim sentias Meu salvador, meu bom Jesus Sofrendo sobre a cruz Amor que tudo me perdoas Amor que até mesmo abençoas Um réu de quem te abençoas Por ti vencido, ó salvador Eis-me aos teus pés, Senhor Amor que nunca, nunca mudas Que nos teus braços me seguras Tergando-me de mil venturas Aceita agora, salvador O meu Deus de amor Amor Amém. O vento não me derrubou, o medo não me parou, a guerra me feriu, mas a experiência ficou. Eu não me calei e não vou me calar, enquanto houver fôlego vou adorar, posso até ter caído na guerra, mas caído não vou ficar. Sei que esse vento vai passar, também sei que o meu milagre vai chegar. Deus conhece a minha história, sabe tudo sobre mim. Sobrevivi, adorando, sobrevivi, confiando, sobrevivi. Sobrevivi, adorando, sobrevivi, confiando, sobrevivi. Não desisti, Deus cuida de mim. Ele cuida da tua casa, cuida da tua família, cuida do trabalho, ele cuida da tua vida, cuida do ministério, cuida da saúde. Cuida dessa igreja, ele cuida de ti. Adore que ele cuida, exalte que ele cuida, glorifique que ele cuida, louvere que ele cuida. Receba força, receba alegria, receba equilíbrio, o som de ousadia. Essa guerra não te mata, vai te oferecer, é neste deserto que Deus vai prover. Se prepare, tem novidade chegando pra você. Deus dá força ao cansado, levanta o traído. Exalte que ele cuida, exalte que ele cuida, glorifique que ele cuida, louvere que ele cuida. Se alguém perguntar como você venceu, você vai dizer assim. Sobrevivi, adorando, sobrevivi, confiando, sobrevivi. Sobrevivi, adorando, sobrevivi, confiando, sobrevivi. Não desisti, Deus cuida de mim. Ele cuida de mim. Ele cuida de mim. Ele cuida de mim. Há muitos feridos. Choram de angústia e de dor. Clamam por proteção e por paz. Amigos que sofrem. Sua necessidade atende hoje. Não deixa o soldado ferido morrer. Venta o bálsamo e a pele da sarara. Protege-o com teu manto de amor. O pão partiremos, sim. Descanso lhes darás. De moda a luz de assaia. Não deixes fiéis, soldados feridos morrer. Seguindo sua ordem. Lutaram na frente para o rei. E o forte inimigo puderam vencer. Mas por esse esforço. Satã intentou suas vidas matar. Não deixes fiéis, soldados feridos morrer. Venta o bálsamo e a pele da sarara. Arará, protege-o com teu manto de amor O pão batiremos sim, descanso desdarás E toda a luz de assalirá Não deixes que és soltado, os feridos morrer Não podes olhar sem socorrer O amor é mais forte e faz viver Não podes deixar um soldado ferido morrer A dor é a mesma Em cada mortal O medo da morte No dia final Como há de ser o dia do adeus Na vida de quem não vive com Deus Viva com Deus Viva com Deus Viva com Deus Agora que aqui E não tenha medo De um dia partir Por isso eu insisto Nos conselhos meus Viva com Deus Aceite a Cristo Viva com Deus Contemple a cruz E faça o que eu fiz Aceite a Jesus E seja feliz E seja feliz A morte não tem Pois come nos céus Na vida de quem Já vive com Deus Viva com Deus Viva com Deus Agora que aqui Agora que aqui E não tenha medo De um dia partir Por isso eu insisto Nos conselhos meus Aceite a Cristo Viva com Deus A morte morreu No lenho da cruz E quem a venceu Foi Cristo Jesus Com mãos estendidas Cheias de poder Jesus da vida A todo que crê Viva com Deus Viva com Deus Agora que aqui Agora que aqui Viva com Deus E não tenha medo E não tenha medo De um dia partir Por isso eu insisto Nos conselhos meus Aceite a Cristo Viva com Deus 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 Ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor O céu se reveste de trevas, não temos um salvador Não se te dá que morramos, podes assim dormir Se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir As ondas atendem ao meu mandar, sossegai Seja o encabelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal Tais águas não podem anáutragar, que eleva o Senhor, rei do céu e mar Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai Convosco estou para tu e salvar, sim, sossegai Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir A dor que perturba a minha alma, ó peço que vem banir De ondas do mal que me cobrem, quem me fará sair Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir As ondas atendem ao meu mandar, sossegai Seja o encabelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal Tais águas não podem anáutragar, que eleva o Senhor, rei do céu e mar Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai Convosco estou para tu e salvar, sim, sossegai Mestre, chegou a bonança, em paz, eis o céu e o mar O meu coração goza a calma, que não poderá afinar Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu E assim chegarei bem seguro, ao porto destino meu As ondas atendem ao meu mandar, sossegai Seja o encabelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal Tais águas não podem anáutragar, que eleva o Senhor, rei do céu Tais águas não podem anáutragar, que eleva o Senhor, rei do céu e mar Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai Sossegai, sossegai Convosco estou para tu e salvar, sim, sossegai Convosco estou para tu e salvar, sim, sossegai Convosco estou para tu e salvar, sim, sossegai Seja o encabelado mar, sim, sossegai Seja o encabelado mar, sim, sossegai Convosco estou para tu e salvar, sim, sossegai Comvosco estou para tu e salvar, sim, sossegai E assim que te Amém. Aleluia. Vem com as tuas vozes comigo, vamos cantar todos juntos. Aleluia ao nosso Deus, vamos. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Santo, Santo, é o Senhor Deus. Poderoso. Aleluia. Santo É o Senhor Deus Poderoso Digno de ouro Digno de ouro Digno de ouro Amém Ok Perdemos nossas vozes Uma vez mais e cantemos com força Aleluia um Deus todo poderoso Vamos todos juntos Comigo vamos Aleluia 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 Poderoso 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 é o Senhor nosso Deus Aleluia 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 Poderoso é o Senhor nosso Deus Aleluia Aleluia Santo, Santo É o Senhor Deus poderoso Digno de novo, Digno de novo Tu és Santo, Santo É o Senhor Deus poderoso Digno de novo, Digno de novo Tu és Santo, Santo É o Senhor Deus poderoso Digno de novo, Digno de novo Digno de novo Tu és Santo, Santo Tu és Santo, Santo É o Senhor Deus poderoso Digno de novo, Digno de novo Digno de novo, Digno de novo Digno de novo, Digno de novo Aleluia 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 É digno, digno, digno Dino de novo Dino de novo Tu és santo Santo Senhor É o Senhor Deus poderoso Dino de novo Dino de novo Tu és santo Santo É o Senhor Deus poderoso Dino de novo Dino de novo Diga bem forte, amém Amém Aleluia Aleluia Dino Amém 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 Aplausos